Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama drogou de tamanho sem você, meu paixão Seu perfume tá impregnado nesse oaçu Saudade desse cheiro de cigarro e desse algo Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facana Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facana Oh Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama drogou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse vasco Saudade desse cheiro de cigarro e desse auguro Eita, eu desculpo tudo Ô Rita, volto de gramada Volta a Rita que eu perdoa a pacada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volto de gramada Volta a Rita que eu perdoa a pacada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Festa tá organizada, o paredão já tá ligado A galera tá no clima, o piseiro tá estourado E as meninas tão chegando, empinando o rabetão Gendo um lado com o outro, quica, quica, até o chão Menina tão chegando, empinando o rabetão Gendo um lado com o outro, quica, quica, até o chão Olha aqui, quica, 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 até o chão Balançando a rama na frente do paredão Quica, 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 até o chão Desce novinha, empinando o rabetão Quica, 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 até o chão Balançando a rama na frente do paredão Quica, 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 até o chão Desce novinha, empinando o rabetão Chama! Bora meu parceiro, Bruninho, CD Festa tá organizada, o paredão já tá ligada A galera tá no clima, o piseiro tá estourado E as meninas tão chegando, empinando o rabetão Mexendo um lado pro outro, quica, quica até o chão Meninas tão chegando, empinando o rabetão Mexendo um lado pro outro, quica, quica até o chão Quica, 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 quica até o chão Balançando a raba na frente do paredão Quica, 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 quica até o chão Desce novinha, empinando o rabetão Olha aqui, quica, 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 quica até o chão Balançando a raba na frente do paredão Quica, 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 quica até o chão Desce novinha, empinando o rabetão Mas sim, me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Sempre segurando o cabo da chada Papai trabalhou e pagou meus estudos Eu saí da roça pra ganhar o mundo Eu voei bem alto, fiz um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Porque sou acostumado pra falar só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Porque sou acostumado pra falar só de passagem Agora meu percurso já chama Mas sim, me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Sempre segurando o cabo da chada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça pra ganhar o mundo E eu voei bem alto, fiz um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Porque sou acostumado pra falar só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Porque sou acostumado pra falar só de passagem E aí E aí Tchau, tchau. Meu estilo de vida eu vou mudar completamente, eu vou morar no sítio e numa casa com a plente, eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada, só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada, vou trocar o assalto pela estrada de barro, na torna de manhã escutando o cantar do galo, no tênis eu doei, não vou mais usar gel, já coloquei a bota e entrei pra turma do chapéu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Eu não tô bem, não tô legal por toda essa história Eu fiz de tudo, virei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar um acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar um acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Chama, mercadoria Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, liguei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Antes Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar um acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar um acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Chama Bebe tá muito bom aí, já vou te ligar essa hora A tua solta não condiz, o que você tá falando agora? Só tô mais um, amor comum, e não chega os pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez, que você tá me prometendo agora Ela tá no Viva Voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Bebe tá muito bom aí, já vou te ligar essa hora A tua solta não condiz, o que você tá falando agora? Só tô mais um, amor comum, e não chega os pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez, que você tá me prometendo agora Ela tá no Viva Voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Taca no Piseiro, papai Chama